Bom dia, meus amigos. Mais uma vez que eu estou com vocês. Eu faço minhas caixas, minhas bagunas, tudo aqui. Eu faço um pódio. E ontem chego da cidade e, minha surpresa, de repente essas caixas aqui, olha o que entra aí na caixa. Estou fechando de abelha ápice. Duas caixas. Um, dois, dois, melgueirão. Perfeito, estou fechando aí. Achei que se dá com o enxamento aí. Estou trabalhando. Olha aqui. Vou chamar os dois, três dias aqui para levar para o meu apiado. Essa caixa tem quadros. Eu só mintei ela aí. Eu mintei ela aí. Mintei ela aí. Em cima da outra aí. Estou sem quadros. Ficou um mês, um mês, um pouquinho. Estou fácil. Estou fazendo bastante esquadrinho. Tô toda alguma coisa. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui. Ele tem as outras. E aqui tem as minhas pacotes. Aqui tem o pirofone de borado aí. O pirofone do passos. O que eu faço, o de ápice de amílica, Ele tem a repaí de quadros. E aqui eu vou pegar, os caras aqui vem pra agunçar, tem uma rede aqui ó, eu usuí, eu tenho essa rede aqui, os caras pagunçam aqui, e eu não passei nada nessa caixa aqui ó, entraram aí, a única coisa que eu passei aqui foi a estrela, dentro, por fora, só pra tirar um pouco de cheiro daqui, mas aqui ó, por causa de ter muita cera aqui, apesarado, sério, atrair o Ace e eles entraram aí, tô registrando pra vocês aí, beleza? Quem gostou, deixa o seu like aí, quem não é inscrito, se inscreva, valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.